Música 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 Vem juntinho Sobe, sobe Quero ver você Subir Bonitinho E essa dança Todo mundo tá jogando no meio da praça O som da banda Tá pulando todo mundo no sumo de massa E a galera Oh Na palma da mão Fevereiro Tá pulando todo mundo no meio da praça No meio da praça E a galera E a galera O que é isso? 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 O que é isso?